Hoje nós tivemos mais um importante anúncio de investimentos na indústria automotiva brasileira. 4,2 bilhões até 2030. Junto com o presidente Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin, anunciamos um investimento, um segundo ciclo de investimento na nossa fábrica de Itirapina, focados em novas tecnologias, incluindo aí mais um modelo totalmente novo para o mercado brasileiro e também investimento forte em híbrido flex. Esse é o tamanho da nossa confiança no Brasil. Empregos diretos, 1.700 empregos e 3.500 na cadeia de fornecedores. Com esse investimento da Honda, nós nos aproximamos de 130 bilhões já confirmados só na indústria automotiva.